Meus amigos, eu gostaria de contar uma história bem breve, que eu não vou me alongar muito, porque temos sessão extraordinária e alguns colegas ainda têm alguns projetos para votar. Mas o Plano Nacional de Promoção do Cidadaneiro de Direitos Humanos LGBT, ou seja, o Kit Gay 1, que foi apelidado para o maior entendimento das pessoas, ele continha alguns filmetes que seriam passados nas escolas públicas. E, se vocês me permitem, eu gostaria de contar uma historinha de um filmete desses. Eu vou inventar personagens aqui, que eles não existem, eu vou inventar. O Elio Marzinho se apaixona pela Andréia. São dois meninos de 6, 7 anos de idade. O Elio Marzinho, ele conversa com a Andréia, bate papo com a Andréia, vai para a escola com a Andréia. Todos eles interagem, se interagem, brincam, tudo bem, tranquilo, só que em determinado momento da vida dele, eles se apaixonam. Professor Washington, é algo normal? Tudo bem, se apaixonam. E só que o Elio Marzinho, ele se vê obrigado a mudar de cidade, porque o pai dele arrumou um emprego em outro local. Então, nessa cidade que ele se muda, ele é obrigado a abandonar a Andréia. Só que aí o Elio Marzinho conhece o Brizolinha. Quando o Elio Marzinho conhece o Brizolinha, eles começam a trocar intimidades, carinho, e que, até beijo, tudo bem, se você prefere assim, até beijo. Até beijo o Elio Marzinho e o Brizolinha, que são pessoas que, ao meu entender, são inventadas, se quiserem se nominarem, tudo bem, não tem problema nenhum, não. E, a partir daquele momento, o Elio Marzinho fica em dúvida, poxa, será que eu ainda amo a Andréiazinha ou será que eu amo o Brizolinha? Conclusão da história. Eu amo a Andréiazinha e amo também o Brizolinha. Por quê? Porque assim a probabilidade de eu ser feliz aumenta em 50%. Esses seriam os filmetes que seriam passados nas escolas primárias para as crianças, e pessoas sobem aqui e dizem que isso não é covardia. Isso é muito mais do que covardia, porque nessa idade as crianças têm que aprender português, matemática, biologia, outras matérias que não essas, que são coisas a serem aprendidas dentro de casa pelos pais. E se quiserem discutir esse assunto, num período, por exemplo, no ensino médio, não tem problema nenhum. Por que nas escolas? Por que nas escolas? É um absurdo. Graças a Deus, a presidente Dilma vetou esse tipo de divulgação. Só que, como se não bastasse, veio o Kit Gay 2. O Kit Gay 2, meus senhores verdores, são orientações para os estados e para os municípios a serem seguidos com a desculpa de que vão combater a homofobia. Eu vou ler alguns itens para os senhores. Se eu defender esse tipo de, se eu só for o contrário a esse tipo de covardia que estão querendo implantar, podem me chamar de homofóbico o que quiserem. Eu sou homofóbico com orgulho, mas eu tenho minhas convicções, respeito as pessoas por sua sexualidade, não tenho problema nenhum. Mas colocar isso acima da sua competência é canalice. É canalice e o Brasil é muito maior do que isso. Vamos lá. Um dos itens que eu disse para os senhores aqui. Inserir nos livros didáticos a temática das famílias LGBTs. Olha que bacana. No livro de estudos sociais, você tem que botar ali algo que fale também sobre o LGBT. Distribuição de livros para bibliotecas escolares com a temática de diversidade sexual para o público infanto-juvenil. Muito importante, hein? Extremamente importante. Incluir recomendações sobre a diversidade sexual no programa nacional do livro didático para a alfabetização de jovens e adultos. Inicialmente, o grupo LGBT vinha para as ruas falando que isso, o ovo de tais medidas, não era o público infanto-juvenil. Só que está escrito. Está escrito no plano nacional deles. Mentem o tempo inteiro. E nos taxam de homofóbicos, nos taxam de mentirosos. Mas os mentirosos aqui não somos nós. Um dia a máscara cai. Um dia a máscara cai e a máscara está caindo. Não trata-se aqui de sermos héteros ou homossexuais. Trata-se de caráter. Eu acho que as pessoas têm que ter caráter e parar com o discurso demagógico. Porque fazer demagogia é fácil. É muito fácil. Eu acho que antes de ser político, a gente tem que ser homem, ou mulher, ou homossexual, o que seja. Mas tem que ter caráter. Classificar como inadequadas para as crianças obras com conteúdos homofóbicos. O que é conteúdo homofóbico para eles? O Jean Wyllys vai no programa de televisão. Ele fala que adora ser chamado de viado. Quando alguém chama ele de viado, ele diz que é preconceito. Eu não consigo entender. Então, é algo muito dúbio. É algo que não tem critério. Estão criando aqui a ditadura do homossexualismo. Isso não é o certo. Para o desenvolvimento do nosso país não é. O que estão tentando criar é a destruição da família. Para que possa, de alguma maneira, o país ser coordenado de uma medida, com maneiras mais simplistas. Não é possível. Porque não justifica esse tipo de implementação nas escolas. Esse tipo de implementação em qualquer tipo de lugar. Meu Deus do céu. Eu tenho diversos outros itens aqui. Inclusive cotas para professores homossexuais nas escolas. Estágio remunerado para travesti. Pelo amor de Deus. Eu teria muito tempo para ficar lendo isso aqui tudo. E acham que eu estou de preconceito. Meu Deus do céu. Olha o que o governo federal está patrocinando. Terceiro Festival Internacional de Animação LGBT. Olha que cultura. Olha que combate à homofobia. Olha que coisa linda botar isso nas escolas pendurado. Um macho agarrando outro por trás. Para a criançada ver. Olha que bonito. Chega a ser cômico, vereador. Chega a ser cômico. Mas é vergonhoso. É vergonhoso. Eu posso até perder essa votação aqui hoje. Mas eu não vou mudar o meu ideal. Não vou mudar minhas ideias. Eu não admito uma pessoa ser julgada por sua sexualidade. Não admito que crianças que tenham que aprender português e matemática tenham que lidar com esse tipo de situação também. Por isso, vereadores, eu peço aqui, não para votar com o partido, com ninguém. Vote com sua consciência. Vote com sua consciência porque não são nossos filhos que vão ter isso nas escolas. Porque, graças a Deus, nossos filhos vão estudar escolas particulares. E elas terão critérios, creio eu, bem diferentes das escolas públicas. Pensem nos filhos dos seus funcionários. Pensem nos filhos das pessoas mais humildes do nosso país. É necessário investirmos em educação, sim, e não nessa patifaria que estão querendo fazer com a população brasileira. Obrigado, meus amigos. Obrigado, meus amigos.